Chegando a lei de sucesso no meio de nós Ao meu redor Ao meu redor O mundo das coisas não fiz nada Se o meu redor está guardado Tem duas mãos Ao meu redor O mundo das casas numa beijada Se o meu estímulo está inscrito Tem duas mãos Tem duas mãos Tem duas mãos A todo meu redor O mundo das coisas não fiz nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.